Contrate esse show, trinta e oito, nove, nove, meia, meia, três, dois, cinco, oito. Boa noite, galera. É isso aí. Valeu pela animação e pode gritar porque já tá aqui no Camarim o maior sucesso no norte, nordeste e sudeste do Brasil. A Super Banda. É isso aí. Swing Shot ao vivo. Swing Shot ao vivo. Cadê os gatinhos? Swing a caba aí. Quero ver você curtir dançar, o swing vai te conquistar. Já contagiou seu coração, essa dança louca. Quero ver você curtir dançar, o swing vai te conquistar. Já contagiou seu coração, essa dança louca. Seu corpo não resiste e quer bailar. Vem me dançar, vem pra cá no sul vai te tocar. Vem me dançar, vem me jogar de lado do seu rebolado. Vem me dançar, vem me jogar de lado do seu rebolado. Vem me deixar seu corpo suar. Vem me dançar, vem me dançar. Vem me dançar, vem me ganhar de lado do seu rebolado. Suíca de seu sábio, vai. Eu quero ver você curtir dançar O swing vai te conquistar Já contagiou seu coração Essa dança louca Quero ver você curtir dançar O swing vai te conquistar Já contagiou seu coração Essa dança louca Seu corpo não resiste e quer bailar Vem dançar Vem pra cá no swing vai te tocar Quero mais Vem jogar de lado com seu rebolado Vem deixar seu corpo suar Vem vir pra cá Vem jogar de lado com seu rebolado Vem deixar seu corpo suar Vem vir pra cá Vem dançar Vem jogar de lado com seu rebolado Vem jogar de lado com seu rebolado Vem deixar seu corpo suar Vem vir pra cá Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem jogar de lado com seu rebolado Vem jogar de lado com seu Neville Vem ter metade Vem jogar de lado com seu rebolado Agora pode se grudar Vai com o jeitinho que a gatinha anda Dá um selinho gostosinho, essa se balança Se prepara que a galera vai dançar Se embora agora pode se grudar Vai com o jeitinho que a gatinha anda Dá um selinho gostosinho, essa se balança Libera a emoção, deixa rolar Se soltar vai galera, vem pra cá Gatinha, vai! Bota a mão na bundinha, vai descendo Vai, vai, vai! Se balançar, balançar é balão Da cinturinha, vem, vem, vem! Gola aí pra cá! Bota a mão na bundinha, vai descendo Vai, vai, vai! Se balançar, balançar é balão Da cinturinha, vem, vem, vem! Gola aí pra cá! É o Rodrigo, é o Rodrigo! É isso! Se prepara que a galera vai dançar Se embora agora pode se grudar Vai com o jeitinho que a gatinha anda Dá um selinho, essa se balança Libera a emoção, deixa rolar Se soltar vai galera, vem pra cá Vai! Bota a mão na bundinha, vai descendo Vai, vai, vai! Se balançar, pra balançar é balão Da cinturinha, vem, vem, vem! Bota a mão na bundinha, vai descendo Vai, vai, vai! Se balançar, pra balançar é balão Da cinturinha, vem, vem, vem! Bota a mão na bundinha, vai descendo E a gente agradece agora Toda a galera de outras cidades Que vieram curtir o nosso show Cadê o gizinho da galera, cadê? Libera a emoção, deixa rolar Se soltar vai galera, vem pra cá Pra cá, é bala que bola Bota a mão na bundinha, vai descendo Vai, vai, vai! Se balançar, pra balançar é balão Da cinturinha, vem, vem, vem! Se balançar, pra balançar é balão Da cinturinha, vem, vem, vem! Bora, vai, vai! Swing short Oh! E essa aqui vai pra uma Alô patricinhas, cadê as moguezinhas? Eu vou te alvar Alô swing jam! Swing loucura Fute imunição, swing sensual E o mais novo As gatinhas do swing! Um beijo, um abraço! Vai, vai! Chegou sua vez, burguesia, aqui no povo swing, é legal Chegou na minha frente de repente, procurando um jeitinho de me conquistar Mudou minha cabeça, meu coração, tentou me seduzir, acho que não vai rolar Chegou na minha frente de repente, procurando um jeitinho de me conquistar Mudou minha cabeça, meu coração, tentou me seduzir, acho que não vai rolar Ela chega no seu carro importado, parou muito o som que agita Não sei se ela brinca comigo, não sou playboy nem capaz de revistar Fez um jeito simples e me conquistou Tocou em meu corpo, senti o teu calor Burguesia tá na minha com a galera pra dançar É bola de bola, sim, vai rolar Burguesia tá na minha com a galera pra dançar É bola de bola, sim, vai rolar Burguesia tá na minha com a galera pra dançar É bola de bola, sim, vai rolar Burguesia tá na minha com a galera pra dançar É bola de bola, sim, vai rolar Mas chegou na minha frente de repente, procurando um jeitinho de me conquistar Mudou minha cabeça, meu coração, tentou me seduzir, acho que não vai rolar Chegou na minha frente de repente, procurando um jeitinho de me conquistar Mudou minha cabeça, meu coração, tentou me seduzir, acho que não vai rolar Ela chega no seu carro importado, ela fala nem com o som que agita Não sei se ela brinca comigo, não sou playboy nem capaz de revistar Não, fez um jeito simples e me conquistou Tocou em meu corpo, senti o teu calor Burguesia tá na minha com a galera pra dançar É bola, é bola, sim, vai rolar Burguesia tá na minha com a galera pra dançar É bola de bola, sim, vai rolar Burguesia tá na minha com a galera pra dançar É bola, é bola, sim, vai rolar Burguesia tá na minha com a galera pra dançar É bola, é bola, sim, vai rolar Eita galera porrozeira hoje aqui, hein? E esse homenagem a todos os burguesinhos do Brasil Dança lá! Vem com a gente! Fez um jeito simples que me conquistou Tocou em meu corpo, senti o teu calor O burguesinha tá na minha com a galera pra dançar É bola de bola, se vai rolar O burguesinha tá na minha com a galera pra dançar É bola de bola, se vai rolar O burguesinha tá na minha com a galera pra dançar É bola de bola, se vai rolar O burguesinha tá na minha com a galera pra dançar É bola de bola, se vai rolar Vamos lá, Sunsales! Esse é o guitarrista apaixonado do Brasil, hein? Revolta, revolta, vai! Que engraçado, vamos lá! Cadê as mãozinhas em cima? Cadê? Cadê as mãozinhas? Cadê? Cadê as mãozinhas em cima? Cadê? Vamos lá, Sunsales! Querem só um, meu brother? Cadê? Querem seu amor? Vem me dar seu coração Seja como for Vem se entrega a sua paixão Querem seu amor? Vem me dar seu coração Seja como for Vem se entrega a sua paixão Amor, já não dá mais Querem te encontrar assim Te chamo Vem se entrega a sua paixão Querem seu amor? Querem seu amor? Vem me dar seu coração Seja como for Vem se entrega a sua paixão Amor, já não dá mais Querem te encontrar assim Te chamo Vem me amar Vem se entrega a sua paixão Se você não dá Vem se entrega a sua paixão É tanto solitão O frio me devora Eu chamo teu nome O meu coração A todo tempo chora E a dor me consome É tanto solitão O frio me devora Eu chamo teu nome E o meu coração A todo tempo chora E a dor me consome Com as mãos E se entrega a sua paixão E agora canta comigo Assim Vem se entrega a sua paixão Amor, já não dá mais Querem te encontrar Assim te chamo Vem me amar Se você não dá E é tanto solitão O frio me devora E o chão O meu coração A todo tempo chora E a dor me consome É tanto solitão O frio me devora E o chão O meu coração A todo tempo chora E a dor me consome Vem se entrega a sua paixão Vem se entrega a sua paixão Com as mãos No Brasil Vem se entrega a sua paixão Vai Vem se entrega a sua paixão Veja o chão Vem se entrega a sua paixão Vem se entrega a sua paixão E a dor me consome E essa gente fez Pra tudo a galera Forzinha pra chona No Brasil Vou tentar com o Swing Shot A dor me consome Vai Swing Shot Não consigo viver sem você Se tudo me faz sembrar seu jeito Outro corpo não me dá prazer Posso tocar os de rumo Filme e eu acordei Não, não, vi Me chamar por favor Amor, eu sei, não errei Me chamar por favor Mas sei que sempre te amei I love you, vem pra mim Se não for assim eu quero me ouvir Me falar e ouvir E se pensasse eu quero saber E afinal, é o final Tudo acaba, eu fiz de todo amor Por favor, vou sofrer Sem você eu vou enlouquecer Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Não, não Seja que a noite dela vai terminar Mas hoje o coração vai parar Os dias vão, eu também Não consigo nem sonhar, nem pensar Não, não, não sei O amor aumenta cada canção Por favor, meu amor Cuida do meu coração I love you, vem pra mim Se não for assim eu quero me ouvir Me falar e ouvir E se pensasse eu quero saber E afinal, é o final Tudo acaba, eu fiz de todo amor Por favor, por favor, vou sofrer Sim, 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 vou enlouquecer Yeah, yeah, yeah Não, não Yeah, yeah, yeah Não, não Swing, chate Me chamar, por favor Amor, eu sei, não errei Me chamar, por favor Mas sei que sempre te amei Será que a noite dela vai ganhar? Mas hoje o coração vai parar Os dias vão e o sol vem Não consigo nem sonhar, nem pensar Não, não, não Se o amor aumenta cada canção Por favor, meu amor Cuida do meu coração I love you, vem pra mim Se não for assim eu quero me ouvir Me falar o que ouviu E se pensasse eu quero saber E afinal, é o final Tudo acaba, eu fiz de todo amor Por favor, vou sofrer Sim, sim, vou enlouquecer I love you, vem pra mim Se não for assim eu quero me ouvir Me falar o que ouviu E se pensasse eu quero saber E afinal, é o final Tudo acaba, eu fiz de todo amor Por favor, vou sofrer Sim, sim, vou enlouquecer Yeah, 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 não, não 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 Olha os seus olhos A paixão da galera lá embaixo, vai Deixa o Brasil Vamos ao São Paulo Que ela abraça, Fabinho É isso aí Vamos pra galeria apaixonada, legal Isso aí, sorte Vamos ao São Paulo É isso aí O tempo passa, eu choro e não aguento Lembrei de tudo com você Sei que ainda existe amor O segundo me destrói A dor não para Nem quero tentar te esquecer Quase sinto teu calor Pergunto por você Pergunto por você Ninguém me fala Meus amigos dizem que talvez Está tentando me esquecer Não, 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 não Pode ser Por outro alguém Vou morrer Agora não sou eu Quem vai te abraçar Não posso me sentir Alguém se tocar Não, não Eu sei meu coração Não vai aceitar Pois o traguinho ali Nunca vai chamar Não, não O tempo passa, eu choro e não aguento Lembrei de tudo com você Lembrei de tudo com você Sei que ainda existe amor O segundo me destrói A dor não para Nem quero tentar te esquecer Quase sinto teu calor Pergunto por você Ninguém me fala Os amigos dizem que talvez Está tentando me esquecer Não, 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 não Não, não, não Não pode ser Por outro alguém Vou morrer Agora não sou eu Quem vai te abraçar Não posso me sentir Alguém se tocar Não, não Meu coração se Não vai aceitar Pois o traguinho ali Nunca vai chamar Não, não Agora não sou eu Quem vai te abraçar Não posso ver sem si Alguém se tocar Não, 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 não Meu coração se Não vai aceitar Pois o traguinho ali Nunca vai chamar Agora não sou eu Quem vai te abraçar Não, 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 não Não posso ver sem si Alguém se tocar Não, não, não Eu sei meu coração Não vai aceitar Pois o traguinho ali Nunca vai chamar É com você, meu André Chega aqui Manda as gatinhas aí, legal? Eita, cinqueira gostosa Subi, chate Arrebenta nas abumas aí, meu velho Venha, meu Dengo Venha, meu Dengo Vem me dar amor Todo carinho Seja como for Teu doce beijo Quero mais uma vez provar Minha boneca Teu corpo acariciar Sei que é difícil Nosso caso de amor Mas dentro do meu peito Também sinto o teu calor Sei que é difícil Nosso caso de amor Mas dentro do meu peito Também sinto o teu calor Sei lá Talvez meu coração Não sabe o que é amar Mas sinto por você Uma grande paixão Entenda que tudo tem Seu tempo, hora e lugar Não quero te perder Venha, meu tesão Simbora Daqui a pouco eu quero a gatinha Me encerrando aqui, valeu? Venha, meu Dengo Vem me dar amor Todo carinho Seja como for Teu doce beijo Quero mais uma vez provar Minha boneca Teu corpo acariciar Teu corpo acariciar Sei que é difícil Nosso caso de amor Mas dentro do meu peito Também sinto o teu calor Sei que é difícil Nosso caso de amor Mas dentro do meu peito Também sinto o teu calor Também sinto o teu calor Sei lá Talvez meu coração Não sabe o que é amar Mas sinto por você Uma grande paixão Entenda que tudo tem Seu tempo, hora e lugar Tem seu lugar Não quero te perder Venha, meu tesão Que loucura Que loucura Sou de que chate Gostoso demais É pra zoar agora, galera Vem cá, Cassiano Vamos contar esse storm aí Que vai, galera, vai Mas você é nosso brother aí, meu bro Swing e chate Cassiano agora não me leve a mal Cassiano você é um cara legal Com umas gatinhas do lado Dentro do seu carro Que ainda não tá pago Eu também Comprei um carro novo Também tô contado Paguei tudo a pista Dinheiro contado Se eu atraso três Do trem Tá complicado Tem nada não Eu não falo não É segredo guardado Cassiano, meu brother Pague a precessão Que o meu tá quitado Tá pago Tá pago Tá pago Cassiano, meu brother Pague a precessão Que o meu já tá pago Tá pago Tá pago Tá pago Tá pago Cassiano, meu brother Pague a precessão Que o meu já tá pago Vem nessa beleza, galera Caciano Oi, senão sabe Você parece tá com uma bola Aí na cintura, velho Alô, Branquinho Eita só Que que o seu nosso amigo Faz a lajeira Que legal Cassiano agora Não me leve a mal Cassiano você é um cara legal Com umas gatinhas do lado Dentro do seu carro Que ainda não tá pago Eu também Comprei um carro novo, também tô contado Paguei toda a pista, dinheiro contado Se o atraso três, o trem tá complicado Tem nada não, eu não falo não É segredo guardado, viu? Garciano, meu brother Paguei a prestação, viu? O meu já tá pago Vem! Tá pago, tá pago, tá pago Garciano, meu brother Paguei a prestação, viu? O meu já tá pago Tá pago, tá pago, tá pago Garciano, meu brother Paguei a prestação, viu? O meu já tá quitado Vem! Ei, seu de jovem! Contagiando o Brasil, hein, galera? Começando, vai! Tá vendo, Garciano? Falei pra ninguém não, meu brother Subiu, hein, sorte! Tá pago, tá pago, tá pago Garciano, meu brother Paguei a prestação, viu? O meu já tá pago Tá pago, tá pago, tá pago Garciano, meu brother Paguei a prestação Que o meu tá quitado Ô, tá só! Ô, Garciano Você pensou que eu não ia contar Essas histórias, né, meu brother? Não tem nada, não Eu empresto o seu dinheiro E você que tá legal Beleza E a gente gosta, vem Vai! Ô! Suíça, sorte! Vamos, Brasil! Vou bagunçar, vou suíça, sorte ao vivo! Vai! Vai! Ô, galera! Vou suingar agora, legal! Vou bagunçar, pode bagunçar! Ô! Senso que vai tocar seu coração Vamos liberar Todo mundo vai dançar É bola, é bola Vamos balançar, se balançar Vai, vai! A peça tá boa, libera geral Muita gente louca Pro pó ficar legal É bola, é bola Vamos balançar, se balançar Vai, vai! Senso que vai tocar seu coração Vamos liberar Todo mundo vai dançar É bola, é bola Vamos bagunçar, se balançar Vai, vai! A peça tá boa, libera geral Muita gente louca Pro pó ficar legal É bola, é bola Vamos bagunçar, se balançar Vai, vai! Pega na budinha Depois a cinturinha Vem empinadinha Venha só se balançar É bola, é bola Vamos balançar, se balançar Vai, vai! Balança pra lá Balança pra cá Se solta meu bem Venha só se balançar É bola, é bola Vamos balançar, se balançar Vai, vai! Oh! Oh, swing shot Do seu mundo Vai, vai! Vamos pra ali, pra ali, pra ali Oh, oh, oh! Agora pra cá Vai, oh, oh! Legal, galera! Vem! Se solta vai Tocar seu coração Vamos liberar Todo mundo vai dançar É bola, é bola Vamos balançar, se balançar Vai, vai! A festa tá boa Libra e geral Muita gente louca Pro pó fica legal É bola, é bola Vamos balançar, se balançar Vai, vai! Pega na budinha Depois a cinturinha Vem, vai! Venha só se balançar É bola, é bola Vamos balançar, se balançar Vai, vai! Balança pra lá Balança pra cá Se solta meu bem Venha só se balançar É bola, é bola Vamos balançar, se balançar Vai, vai! Oh! Vai, Jorge e dobra Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Se solta meu bem Short! Oh, oh, oh! Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Se solta vai, vai! Rebola, rebola, rebola Vai, vai! Shorts! Swing! Shorts! O Sué o Swing Shorts Chile Vai lá! Tiago! Ja- précémini Tiago! E o Sué o Swing Stop Chile É lenta, dá 3 E a chave pra cá E o de Raca O Dado E a chave pra lá E a chave pra cá E o de Raca E Bak Quando ela chega a agir da multidão, toda a galera se reúne no salão Mostrando logo teu jeito de dançar, dançando sobre a rebola sem parar Quando ela chega a agir da multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando teu jeito de dançar, dançando sobre a rebola sem parar E eu de longe olhando o dedo dela, que será que tenho chance pra dançar com ela Deixem-me, desam, desam, encostar, será meu Deus que vai chamar a patrocinha pra dançar Concesse pra gente, vai! Chama a patrocinha pra dançar, zoando com o swing e chatear Não deixe a galera perceber, se ela der um fora em você Chama a patrocinha pra dançar, zoando com o swing e chatear Não deixe a galera perceber, se ela der um fora em você Quando ela chega a agir da multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando teu jeito de dançar, dançando sobre a rebola sem parar Quando ela chega a agir da multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando teu jeito de dançar, dançando sobre a rebola sem parar E eu de longe olhando o dedo dela, que será que tenho chance pra dançar com ela Não se me desam, 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 encostar, será meu Deus que vai chamar a patrocinha pra dançar Chama a patrocinha pra dançar, zoando com o swing e chatear Não deixe a galera perceber, se ela der um fora em você Chama a patrocinha pra dançar, zoando com o swing e chatear Não deixe a galera perceber, se ela der um fora em você Chama a patrocinha pra dançar, zoando com o swing e chatear Não deixe a galera perceber, se ela der um fora em você Chama a patrocinha pra dançar, zoando com o swing e chatear Não deixe a galera perceber, se ela der um fora em você E essa é uma homenagem a todas as patrocinhas que começou O rock, irmão, sem choque pra vocês Suba! Swing, é o meu pé Cadê as gatinhas? Cadê? E as falinhas? E se vai? E rir dos gatinhas? É o sonho que chega pra você Mais um sucesso, viu? Vamos então! Uou! É! Agora pode rebolar, mim! Uh! Tá lindo! Fala, Faguinho, repita! Swing, é o meu pé Fica, gente! Quando eu te vi pela primeira vez Você me pareceu uma gatinha legal Quis me namorar, mas de nada você me tocava E o gatinho? Havia até um ponto de interrogação Se onde apareceu essa louca paixão Se fez a mim ligar em você e não ver mais nada Vai! Agora eu não posso sair Agora eu não posso sair E eu chamo por você Hoje não dá pra dormir E eu chamo por você O filho só pra desistar E vocês? Eu chamo por você E o amor da minha vida Vem me ver E o meu primeiro beijo Você prometeu E o filho só pra desistar E eu chamo por você Amor da minha vida Amor da minha vida Vem me ver E o amor da minha vida Vem me ver E o amor da minha vida Que eu chamo por você Amor da minha vida O swing que é você Segura o robo, é sim Daí, faz isso, é meu velho Esse caboclo é máximo Swing E o gritinho E o gritinho Siga, shot Carinho no seu clássico Sim, é meu velho Beleza, um abração Essas gatinhas maravilhosas que ficam aqui Legal com a gente, cantando juntinho Essa foi especialmente pra vocês Mas tem mais, se bora E as gatinhas Obrigado, gente Ao mesmo seu volume o swing vai tocar Assim por hora no teu carro eu vou cantar Seu corpo lindo é a minha perdição É pura sedição E pedaços de mal caminho Que me canta e me dá prazer Não vou te mexer sozinha Não quero te perder Minha paixão, minha loucura, minha doze tentação Você é a minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doze tentação Você é a minha perdição Gatinho Alô, Raldi Abre o seu volume e o swing vai tocar Assim por hora no teu carro eu vou cantar Seu corpo lindo é a minha perdição É pura sedição E pedaços de mal caminho Que me canta e me dá prazer Eu não vou te deixar sozinha Não quero te perder Minha paixão, minha loucura, minha doze tentação Você é a minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doze tentação Você é a minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doze tentação Você é a minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doze tentação Você é a minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é minha, que eu tô com a gente Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é minha perdição Sente o som galera, é a swing show que eu vim Peça, peça maravilhosa, legal! Uh! Sobe! Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei que não tem sentido Eu viver sem teu amor Mas sempre te levo Comigo aonde eu vou Assim! Sempre que respira por você Se te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ter Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste Por que fazer? Se eu sou do meu Se eu me fazer lutar Eu não preciso de mais nada De mais de quem? Se você está comigo Oh, 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 oh Tá tudo bem Não tem sentido Eu viver sem teu amor Mas sempre te levo Comigo aonde eu vou Vem! Sempre que eu respiro Com você Se te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ter Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Me livrar de tanto amor Sempre que eu respiro Fico louco pra te ter Fico louco pra te ter Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro Se te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Se te amar me faz sofrer Fico louco pra te ter Baby, não consigo Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Ei, Cassiano Ei, Cassiano Tá indo pro forró de swing, meu filho? Me espera então Cassiano 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 Quero ser sincero Cassiano Tchau 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 Cassiano Channel Bicycle Cassiano Quero ser sincero Cassiano Não me leve é mal Como é que vou em carro novo Com essa crise do real O meu tá velho Um mais velho o seu tá novo Não é seu Sua parcela vence dia 10 Do meu não devo e rei, se não vem assim Tá bem mais, tá pago, tá bem mais, tá pago Tá bem mais, tá pago, tá bem mais, tá pago Tá bem mais, tá pago Tá bem mais, tá pago, tá bem mais, tá pago Tá bem mais, tá pago Tá bem mais, tá pago, tá bem mais, tá pago Tá bem mais, tá pago Vem nessa viagem, show! Sua parcela vence dia 10 Do meu não devo e rei, se não vem assim Sua parcela vence dia 10 Do meu não devo e rei, se não vem assim 4-3-3-5 Chego pra cantar forró E agito logo, forrozão Encontro você no salão, joanina Eu vou dançar com você Pego logo na sua cintura, joanina Danço até o amanhecer E chego pra cantar forró Eu vou dançar com você Mas o que é que você tem, joanina Que machuca o coração, joanina Festa com muita emoção, joanina Eu vou dançar com você No salão a gente se reencontra, joanina No salão a gente se reencontra, joanina Danço até o amanhecer E chego pra cantar forró Eu vou dançar com você Mas o que é que você tem, joanina Que machuca o coração, joanina Festa com muita emoção, joanina Eu vou dançar com você No salão a gente se reencontra, joanina Danço até o amanhecer E chego pra cantar forró Eu vou dançar com você Rola de novo Chego pra cantar forró E agito logo, forrózão Encontro você no salão, joanina Eu vou dançar com você Pego logo na sua cintura, joanina Danço até o amanhecer E chego pra cantar forró Eu vou dançar com você Mas o que é que você tem, joanina Que machuca o coração Festa com muita emoção, joanina Eu vou dançar com você No salão a gente se reencontra, joanina Danço até o amanhecer E chego pra cantar forró Eu vou dançar com você Mas o que é que você tem, joanina Que machuca o coração Festa com muita emoção, joanina Eu vou dançar com você No salão a gente se reencontra, joanina Danço até o amanhecer E chego pra cantar forró Eu vou dançar com você Essa joanina ainda me mata, joanina Mas o que é que você tem, que machuca o coração Festa com muita emoção, joanina Eu vou dançar com você, joanina Danço até o amanhecer No salão a gente se reencontra, joanina Danço até o amanhecer E chego pra cantar forró Eu vou dançar com você Mas o que é que você tem, joanina E chego pra cantar forró Eu vou dançar com você Simbora, paguinho Só nessa sanfona, meu nego Swing Shot Produções Contrate esse show 38-3631-2645 Mais sucesso, Swing Todo mundo já é que eu também, legal? Bye, bye, bye When I don't cry I don't need you love, goodbye Bye, bye, bye When I don't cry I don't need you love, goodbye Bye, bye, bye When I don't cry I don't need you love, goodbye Bye, bye, bye When I don't cry Ai, Doni, de lá tu vai Você não quis me ouvir Só brincar de amar E já me fez sofrer demais, gatinha Perdoou a minha paz O meu amor por você Não podia mais durar Foi você que quis assim E o meu amor chegou ao fim Vai, 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 I don't cry I don't need to laugh goodbye Vai, 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 I don't cry I don't need to laugh goodbye Vai, 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 I don't need to laugh goodbye Vai, 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 I don't want to cry Ai, Doni, de lá tu vai De novo, precis, vai Você não quis me ouvir Só brincar de amar E já me fez sofrer demais Perdoou a minha paz O meu amor por você Não podia mais durar Foi você que quis assim E o meu amor O quê? Segura minha mão, baixinho, baixinho, baixinho Cadê as gatinhas cantando com a gente Assim, o quê? E vai, 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 o quê? Vindo Eu não preciso de você De novo, boa Vai, 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 I don't want to cry I don't need to laugh Vai, 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 I don't want to cry Eu não preciso de você De novo, boa Vai, 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 I don't want to cry I don't need to laugh goodbye Vai, amor Dá um ritinho, vai Tá lindo Um abração a essas gatinhas maravilhosas Legal? Uh! Suindo shot I don't need to laugh goodbye Não chegou ao fim não, gatinho Vamos embora Agora o sucesso, sim Tudo lida With my mind With my mind With my mind Não dá mais Não dá mais Não dá mais With my mind With my mind With my mind Não dá mais Não dá mais Não dá mais Simbora! Oh! E essa é a pro swing Que mania Contagia nessa festa Cadê um ritinho, vai? We my mind We my mind We my mind Não dá mais Não dá mais Não dá mais Eu vou fugir Não dá mais Oh Lolita Você nunca me amou Quem sabe até que eu encontre Um verdadeiro amor Eu vou fugir Não dá mais Oh Lolita Você nunca me amou Quem sabe até que eu encontre Um verdadeiro amor Você sempre diz a mim Você sempre diz a mim Que me ama Quem sabe até que eu encontre Um verdadeiro amor Simbora! Sussumim Quixote Não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais Levarei pra sempre A solidão Dentro de mim Essa boca é maior Do que seu amor Por mim Por mim Por mim Eu vou fugir Eu vou fugir Não dá mais Eu vou lidar Você nunca me amou Quem sabe até que eu encontre Um verdadeiro amor Eu vou fugir Não dá mais Eu vou lidar Você nunca me amou Quem sabe até que eu encontre Um verdadeiro amor E aí vamos no braço dos lindos A galerinha da locomotiva Do porró Legal? Vamos lá! We my mind We my mind We my mind Não dá mais Não dá mais Não dá mais We my mind We my mind We my mind Não dá mais Não dá mais Não dá mais E essa aqui é uma galeria da Bahia Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Pra mim, viu? Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem com a gente de novo Tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim E as gachinhas Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Sou em Quixote Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Vem com a gente, vai! O canto reservado pra gente se amar Esse amor resista até o fim Quem tá querendo? Tocar no seu corpo é beijar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar no seu corpo é beijar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Todo mundo assim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Mas você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que vem, vem pra mim E você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Uou! Vem lá de novo pra me azucrinar Vai menina boba, chega pra lá Não faz assim comigo, vou me apaixonar Por esse teu gingado e esse lindo olhar Vivi me chamando pra dançar forró Tento fugir dela, mas o que é pior Quanto mais eu fujo, tento disfarçar O coração vibra e quer se entregar Se me olhar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Se me olhar O coração vibra e quer se entregar Se me olhar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Se me olhar O coração vibra e quer se entregar Vem lá de novo pra me azucrinar Vai menina boba, chega pra lá Não faz assim comigo, vou me apaixonar Por esse teu gingado e esse lindo olhar Vivi me chamando pra dançar forró Tento fugir dela, mas o que é pior Quanto mais eu fujo, tento disfarçar O coração vibra e quer se entregar Se me olhar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Se me olhar O coração vibra e quer se entregar Se me olhar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Se me olhar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar O coração vibra e quer se entregar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Se me olhar Se me olhar O coração vibra e quer se entregar Se me olhar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Se me olhar O coração vibra e quer se entregar Se me olhar Se me olhar Se me olhar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Se me olhar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Se me olhar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Se me olhar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar 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 Se solta, reveste, rebola, vem dançar vocês! Rebola, reveste, se solta, faz o ar Se solta, reveste, rebola, vem dançar Então cadê a gente? Vai! É festa, se desumem, dançar, vem se agitar Libera o foco, vem suigar Ela chegou agora, as gatinhas, é zoeira Mas se tudo de quem faz ele irá É festa, se desumem, pra cá, vem se agitar Libera o foco, vem suigar Ela chegou agora, vai ter muita zoeira Mas se tudo de quem faz ele irá Rebola, reveste, se solta, faz o ar Se solta, reveste, rebola, vem dançar Rebola, reveste, se solta, faz o ar Se solta, reveste, rebola, vem dançar Uh! Cadê o grito? Beleza! Vamos dar com a gente, joga! Assim! Rebola, reveste, se solta, faz o ar Lindo! Se solta, reveste, rebola, vem dançar Rebola, reveste, se solta, faz o ar Se solta, reveste, rebola, vem dançar Rebola, reveste, se solta, faz o ar Se solta, reveste, rebola, vem dançar Rebola, reveste, se solta, faz o ar Se solta, reveste, rebola, vem dançar Cadê o gritinho das gatinhas? E a gente agradece vocês De várias cidades aqui presentes Pra ver o nosso show legal E lembrando que vocês fazem parte do nosso sucesso Vamos! Então já era Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos Sobre as suas coisas chatas Ela deu pra isso, eu me aproximei Porque eu me fortaleço na sua falha Ela estava ali sozinha querendo Atenção é alguém pra começar Você deixou ela de lado, vai pegar pela mancada Pode acreditar, sai, sai Já era Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Então já era Se o ninguém vai fazer Você vai vai enlouquecer Você falou pra ela que sou louco e canto mal Que eu não peço que eu sou mais sinal Que eu não tenho educação Que sou Paulo Palabão Que pra sociedade não tem educação Sei que isso tudo é verdade Mas eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Nós nossos grandes mãos Alô, mano velho Alô, mano novo Aquele abraço Obrigado pelo apoio, viu Legal Eita Sim, na área Você deixou ela de lado Pra falar dos seus amigos Sobre as suas coisas Achadas Ela deu besta me aproximar Porque eu me fortaleço na sua falha Ela estava ali sozinha querendo Atenção é alguém pra começar Você deixou ela de lado, vai pagar pela mancada Você pode acreditar Já era Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer E você falou pra ela que sou louco e canto mal Que eu não peço que eu sou mais sinal Que eu não tenho educação Que eu só falo palavrão Que pra sociedade eu não tenho educação Eu sei que isso tudo é verdade Mas eu não tô nem aí Eu sou seu de saudade Isso aí Então já era Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Muita gente Se for já era Se for já era Se for já era Se for já era Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Vai 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 lá Vai lá Se for já era Se for já era Se for já era Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Eu vou fazer do jeito que ela não vai esquecer Eu quero abraçar Eu quero abraçar teu corpo Me deixa louco Me deixa louco Me deixa louco Me deixa louco Eu sinto a paz no teu sorriso Quero ter o teu amor Eu quero mais e mais carinho E eu amo você Vocês Me deixa louco Gritão Me deixa louco Me deixa louco Me deixa louco E me deixa louco Me deixa louco Eu sinto a paz no teu sorriso Quero ter o teu sorriso Quero ter o teu amor Eu quero mais e mais carinho E eu amo você Me deixa louco Me deixa louco E me deixa louco E me deixa louco Sim, vai, vai Alô, tudo Vem nessa casa, galera Olá E essa aqui vai pra galera de Brasília Pra gente aqui nesse fó, meu velho Alô, rapinho, alô, pia E o Natinho pra gente Dançando aqui no pós, vó Quero te dar carinho Quero te dar amor Quero viver pertinho do seu coração Deixa, vai Deixa eu beijar sua boquinha Feitar a pilha na rosinha Te fazer de comidinha Alimentar minha paixão Deixa, bebê, deixa Deixa eu beber de papar Deixa, bebê, deixa Tô de água na boca Tô doido, vou te amar Deixa, bebê, deixa Se te deixar eu beber de papar Deixa, bebê, deixa Tô de água na boca Tô doido, vou te amar Tô doido, pra já mais Tô com os gatinhas Aqui nesse fó, leão Eita Simbora, tecladice Esse é da gota serena, meu filho Quero te dar carinho Quero te dar amor Quero viver pertinho do seu coração Deixa, vai Deixa eu beijar sua boquinha Feitar a pilha na rosinha Te fazer de comidinha Alimentar minha paixão Deixa, bebê, deixa Deixa eu beber de papar Deixa, bebê, deixa Tô de água na boca Tô doido, vou te amar Deixa, bebê, deixa Se te deixar o bebê de papar Deixa, bebê, deixa Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, vou te amar Vou te beber bonitinho Você tem tudo no lugar Quero beber, quero canticas Pra você virar Deixa, vai Deixa eu beijar tua boquinha Feita pele nozinha Te fazer de comidinha Limitar minha paixão Deixa, bebê, deixa Se te deixar beber, te babar Deixa, bebê, deixa Tão te aguardar fogo, tô doido pra te amar Deixa, bebê, deixa Deixa eu beber, te babar Deixa, bebê, deixa Tão te aguardar fogo, tô doido pra te amar Deixa, bebê, deixa E vai abração aí pra galera do trio Chapadão Pra gente nessa festa E pra galerinha da Extra FM 101,9, nosso amigodinho Bora, bebê E essa aqui vai dar-se a tiaz, a Alessandra A Carol e a Fernanda, hein? Alô amor, tô se ligando de um morenão Tá um barulho, uma confusão Pois eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Para outra noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Hoje estou te amando Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer Paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Toda uma ligação humana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra vocês Não posso demorar Toda uma ligação humana Vem correndo me encontrar Alô amor, tô se ligando de um morenão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar E depois das seis, tô se virando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Hoje estou te amando Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer Paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Não posso demorar Tô numa ligação humana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação humana Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Oh, 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 eu tô louco pra te amar Oh, 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 Swing Shot quer você E daqui a pouquinho chama desse aí, viu? Swing Shot E essa aqui vai pra tudo, galera ponzeira Presente aqui essa noite, legal? Curti no Swing Shot E agora é pra balançar Quero sentir as gatinhas dançando E a energia, legal? Vai curtir! Quero encontrar você Poder te abraçar Aquele beijo seu Vou sempre lembrar Como não lembrar Os minutos de amor Onde tudo ficou Vem pra mim Deixa eu te tocar Quero amar só você Assim vamos dançar Vem pra cá, vem mexer Assim eu sempre sonhei Onde está seu amor? E deixa eu te tocar Que bom Seu jeito de amor Cadê o brilho das gatinhas? Cadê o brilho das gatinhas? Lindo demais Quero encontrar você Poder te abraçar Aquele beijo seu Vou sempre lembrar Como não lembrar Os minutos de amor Onde tudo ficou Vem pra mim Vai E deixa eu te tocar Quero amar só você Assim vamos dançar Vem pra cá, vem mexer Assim eu sempre sonhei Onde está seu amor Deixa eu te tocar Que bom Seu jeito de amor Rolando do Sais Com você meu velho É Fia Sabe de Carinhão É da Bahia São tantas coisas Pra mim Pra você Deixa o amor Poder te tocar Me sinto leve Só sentir teu abraço Amor não fala É amor Deixa eu te tocar Quero amar só você Assim vamos dançar Vem pra cá, vem mexer Assim eu sempre sonhei Onde está seu amor Onde está seu amor Deixa eu te tocar Que bom Deixa eu te tocar E pra sempre eu quero amar só você Assim vamos dançar Vem pra cá, vem mexer Assim eu sempre sonhei Onde está seu amor Mas deixa eu te tocar E a tia vai Que bom Seu jeito de amor Fala Faguinho Essa galera fozinha Pra dançar Meu velho Sempre chote assim Eu grito Mais um sucesso Entreguei em suas mãos Simbora Simbora Minha vida de amor Essa é a hora Simbora O meu maior prazer está na sua Simbora Tô louco Trouxe paz Trouxe paz Trouxe paz Trouxe paz Simbora 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 Porque a gente se adora Simbora Se bem verdade Amor Essa é a hora Simbora O meu maior prazer está na sua Simbora Tô louco Tô louco Pra cotizar pele Nua Simbora Simbora Porque a gente se adora Simbora Se bem verdade Amor Essa é a hora Gatinha Simbora O meu maior prazer está na sua Simbora Tô louco O meu maior prazer está na sua Segura velho Vamos lá Swing Shot Produções Contrate esse show 38-3631-2645 25 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.